Olá, vamos aos destaques do VimTV Notícias de hoje. A partir de agora, pessoas com autismo terão atendimento prioritário em Montes Claros. E ainda, confira em nossa edição mais uma dica em nosso ABC Judiciário. E você vai ver também, uso de medicamentos para emagrecer, os riscos e os cuidados. E mais, planos de saúde. Saiba quais são as prioridades. É agora, no VimTV Notícias. Hoje, na reunião da Câmara Municipal de Montes Claros, o projeto que beneficia pessoas com autismo foi a discussão da pauta desta terça-feira. Acompanhe na reportagem. A filha de Eva tem 5 anos de idade e é autista. A mãe conta que já passou por constrangimento por não conseguir atendimento prioritário. Em banco, já esperei 2 horas e meia com ela. E os autistas não têm muita paciência de aguardar. E eu tive que aguardar. Por quê? Não é uma lei que estava em vigor. Não tem essa lei em vigor ainda. Então, assim, seria muito bom. É o que eu volto a falar. O respeito à diferença tem que ter. A boa notícia é que um projeto de lei do vereador Valci da Ademoc do PTB quer evitar problemas como este. A lei específica que a gente traz aqui para a Câmara de Vereadores Montes Claros trata da prioridade de atendimento que é garantido já para o idoso, para a pessoa com deficiência, para gestante em supermercado, em farmácia, bancos. Só que para o autista não é. Então, a lei obriga todos esses estabelecimentos privados do nosso município a colocar o símbolo que significa o autista e dar a prioridade de atendimento a essa pessoa com autismo. Os autistas são consideradas pessoas com deficiência, de acordo com a Lei Federal 12.764 de 2012. De acordo com o vereador, uma carteirinha vai auxiliar a pessoa a ser identificada durante o atendimento. Muitas vezes o autista não tem uma característica que possa provar que ele é deficiente. Vai ser a carteirinha dessas instituições. Então, aquele que chegar com a carteirinha vai ter a prioridade de atendimento. E com isso, esperamos evitar alguns preconceitos, algumas discriminações que a própria família passa e o próprio autista passa, muitas vezes, por ter a deficiência e tem que ficar sempre provando a deficiência para a comunidade. É um projeto que vem a acalhar e ajudar muito a gente a ter direitos à criança, aos autistas, terem os direitos deles respeitados, porque até então não tinha essa lei dos autistas, eles não tinham direitos, não eram inseridos como deficiência. E agora sim, com esse projeto, a gente vai ter mais prioridades e, no caso, o respeito à diferença. Ainda na reunião de hoje, o vereador Idelfonso da Saúde do PMDB propôs outro projeto que obriga pais a apresentar o receituário médico dos filhos aos centros educacionais. Acompanhe. Muitas vezes os pais não levam o remédio para a escola e passam do horário de tomar o medicamento controlado. Essa é uma responsabilidade nossa, que somos pais, de estar levando os remédios com a receita para a escola, para lá a diretora ou as professoras administrar essa medicação. Porque muitas vezes a criança está na escola, no tempo integral, e fica sem tomar a medicação. É importante que o remédio contínuo não pode ser interrompido. Os dois projetos foram aprovados em regime de urgência na reunião de hoje. E o vestibular seriado Downy Montes, marcado para novembro, foi adiado para o ano que vem. Quem traz mais informações sobre o assunto é o repórter Carlos Alberto Júnior. Os 13.600 candidatos inscritos vão realizar as provas no dia 4 de fevereiro de 2018. Ao meu lado, Claudio Onô Barros, presidente da Comissão Especial de Processos Seletivos da Downy Montes, tem as informações. Por que o vestibular foi adiado? Então, o vestibular, o processo seletivo, as principais questões que nós temos é o próprio ajuste de calendário. Nós tivemos uma greve no ano passado, em 2006, por quase quatro meses, e se impactou em todos os outros processos, transferência interna, transferência externa e no vestibular. Havíamos pensado antes, por que não avisamos antes? Nós não avisamos porque o edital é publicado meses antes da prova. Nós estávamos justamente tentando uma forma de fazer esse processo ainda no dia 19 desse mês. Como não foi possível, ou para fazer um processo, na verdade, vamos dizer assim, no sufoco, nós entendemos que fosse mais interessante para os candidatos, para todos, uma prorrogação. Então, prorrogamos para o dia 2 de fevereiro, consideramos que, 4, desculpe, 4 de fevereiro, considerando que, se o fizéssemos na segunda quinzena de dezembro, seria muito tumultuado. Se o fizéssemos em janeiro, seria no mês de férias do pessoal. Como o nosso calendário, o ano letivo de 2018, vai começar em abril de 2018, Então, nós achamos melhor começarmos a fazer essa prova em 4 de fevereiro, considerando mais vantagem. Com o PAES ocorrendo em fevereiro, o início das aulas desses candidatos da terceira etapa fica prejudicado? Isso vai depender do curso que eles vão fazer. A maior parte, quase que totalidade dos cursos das universidades, o calendário vai iniciar no mês de abril, o ano letivo de 2018. Um curso ou outro deve começar antes, mas o calendário, o ajuste no calendário ainda não foi feito. O certo é que, seja qual for o ajuste, ele vai ser feito para adaptar todos que estão entrando, de forma que não vai haver nenhum prejuízo para nenhum dos candidatos. Claudio, como é que fica a situação do candidato que optar por não mais fazer a prova? E se pode realmente solicitar o reembolso da taxa através do nosso site www.ceps.unimontes.br E qualquer informação através do nosso telefone 3229 8080. Para a gente finalizar, o conteúdo das provas vão ser modificados? Vai ser modificado? Não, não vai haver nenhuma alteração quanto às provas, quanto aos livros, quanto a nem outro item. Apenas observa-se a retificação que está publicada, o edital, e fique atento, a partir do dia 19 de janeiro estaremos liberando os cartões de inscrição. Ok, Claudio Nô, muito obrigado pelas informações. Carlos Alberto Júnior para o VimTV Notícias. E veja no próximo bloco, dicas em nosso ABC Judiciário. É já já, não saia daí! Você que está assistindo o VimTV Notícias, se liga só no recadinho que eu tenho para vocês. A VimTV segue as tendências digitais e está presente no Facebook, Instagram e Youtube, todas com o perfil arroba VimTV Rede. Então, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. E para aumentar ainda mais essa conexão, lançamos a nossa plataforma em streaming, a VimTV Play, onde você tem acesso exclusivo a toda a nossa programação. Isso é a VimTV cada vez mais perto de você. Hashtag tá na mão.